Isso, faz só esquisito. Mas é uma coisa pequenininha que faz uma diferença. Ah, é verdade, mas pode ser. Vocês estão entendendo errado. Pekai, vocês até estão entendendo uma coisa. Não, não estou entendendo nada errado. Eu quero falar de perereca. Não, não. Não sei se vocês estão com a ficar. A Daniela, melhor. Eu tenho problema com perereca. Vocês estão entendendo tudo errado. Não estou entendendo nada errado. Melhor uma perereca do que alguma coisa pequenininha. Ah, olha, já eu descondo. Calma, minha gente. O Thiago vai explicar para a gente. Cadê o Thiago? Está aqui atrás. Salve de palmas para o Thiago. Tudo certo? Beleza? Senta aí, Thiago. Coisa boa está aqui. Você estava onde aí? Então, eu sou biólogo, mas eu sou o herpetólogo. Como é que chama? Herpetólogo. Herpetólogo. Nunca tinha ouvido falar, bonita. Pois é, eu sou cientista aqui dos anfibos e répteis e eu estava em Cachoeira de Macacu, na reserva ecológica de Guapiaçu, aqui no Rio de Janeiro. Estava com meus amigos, era de dia, e a gente começou a caminhar na trilha, a Mata Atlântica, superante, bonita. E nos deparamos com a Cachoeira, muito bonita também, mágica. Como todo mundo aqui imagina, a gente parou e começou a curtir a Cachoeira. Isso. A curtir. Uns foram tomar um banho, outros foram descansar, relaxar. Eu junto com outro amigo, a gente... Vamos explorar, né? Vamos subir esse lado à esquerda da Cachoeira. É. Só pra entender, o lado direito da Cachoeira é realmente onde tinha queda d'água. Sim. E o lado esquerdo era o lado... Que era tipo uma rampa, assim, uns 45 graus, de 20 a 30 metros, olha os dados, né? É o lado direito onde tem queda d'água, o lado esquerdo onde tem queda de otário. Eu acho... Eu acho que vai ser por aí. Então a gente começou a subir, aí parou que... A gente começou a subir, esse meu amigo foi junto comigo... E subindo bem? Subindo bem, exato. Chegou no meio do caminho, meu amigo falou, ó, tá bom pra mim aqui, vou ficar por aqui. Beleza, eu vou até o topo. É, lógico. Vou até o topo, vou passar o topo. Chegando, fui até... Cheguei bem lá, tranquilo, né? Chegou até lá em cima. Até lá em cima. É feito, podia ter parado aí. Aí, até aí tudo bem. Tranquilo. Acontece que, aí a partir desse momento, tudo ficou muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo. Acho que você vai entender. Na hora que eu virei pro pessoal e eu olhei, meus pés, que nem desenho animado, né, fez aquele... Pou, cai de bunda. Aí eu lembro de tudo que eu, daquele momento assim, eu falei, cai de bunda, vou levantar, tranquilo. Aí eu comecei a escorregar. Não, então eu vou frear. Comecei a acelerar. Falei, então vou devagar, vou freando. Aí eu comecei a acelerar, acelerar, aí eu falei, aí eu caio... Você jogava pro universo e o universo devolvia dizendo não. Não, na cara, assim, na cara. Eu falei assim, não, vou parar, vou parar. Aí na hora eu me toquei que eu tava caindo. Tava caindo de verdade num ladeirão de 20, 30 metros. E de bunda nas pedras. E de bunda. De bunda, escorregando. E aí esse meu amigo que tava no meio do caminho, aí que eu falo, teve uma intervenção do anjo da guarda. Eu jogava pra esquerda, ele tava na minha reta. Eu tentava jogar pra direita, ele tava na minha reta. Não importasse o que eu fazia, ele tava na minha reta. Tipo o olho da Mona Lisa. Tá sempre na sua direção. E não deu outro. Na hora que eu passei por ele, foi que nem boliche. Ele caiu. Botaram, eu não fui até lencinha, mas vai também. Vamos junto nessa. E aí, foi com você. Foi comigo, foi comigo. Aí eu tava descendo com os pés pra baixo. Na hora que eu bati por ele, eu peguei e esviei pra ver se ele tava bem, assim, meio que preocupado. E aí vi ele terminando de cair. Aí eu falei assim, ah, ele tá bem, né? Terminando de cair, tá bem. Só que eu me liguei. Pera, eu também tô caindo. E eu devo estar chegando. Então, isso, tipo assim, muito rápido e muito devagar, né? Então, vocês viram, eu tava descendo reto, virei, fiquei com a bunda indo pra baixo. Essa bunda aqui já não era mais bunda, né? A bunda mesmo ficou nos primeiros 10 metros. Ainda tava bom, tava só escorregando, era liso e tal, mas no final... Tava boa, é ótimo. No final... No final não tinha água. Tinha um paredão de dois metros de rocha. E era muito alto mesmo. Então, eu comecei a cair de bunda na hora que eu falei assim, devo estar chegando. Aí eu olhei assim, paredão, só deu tempo de proteger a cabeça. Fechar na posição fetal, bunda na parede, assim. Porradão, porradão mesmo. E os pessoal começou a descer. Aí veio a minha máquina fotográfica, se patifou. O meu parceiro veio, depois bateu comigo nas minhas pernas. A máquina ganhou dele gravada. Veio antes, chegou antes. Na hora que as coisas se acalmaram, o Luiz estava organizando a expedição, ele falou bem sério assim, Tiago, eu realmente, pela porrada que você deu, pelo barulho, eu achei que tava indo buscar o seu corpo, falando bem as palavras. Aí me ajudaram, começaram a me encaminhar pro alojamento, a bunda já começou a inchar, assim. E o amigo dele ainda não tinha chegado, tava escorregando ainda. O amigo machucou também? Então, sim, ele que tava no meio do caminho deu uma trincadinha no osso. Foi? Foi realmente um sustão. Sim. E aí você levado pro alojamento? Foi, assim, eu lembro que eu fiquei, o pessoal começou a brincar, que começou a inchar a minha bunda, eu vi que nem cadeirudo, né? Porque eu não conseguia esticar a coluna, eu tava andando assim, passando na farmácia, compramos remédio pra dor, voltando pro alojamento, tomei uns três, quatro remédios e me botaram pra dormir. O pessoal viu que eu tava bem e voltou pro mato, foi pra continuar procurando bicho. Porque vocês estavam nessa trilha pra procurar bicho. Exato, exato. Ah, eu achei que era uma trilha de diversão. Não, não, a gente tava numa expedição herpetológica, ou seja, realmente procurando por anfíbios e répteis. Procurando, a única pessoa que se achasse a cobra ia ficar feliz, né? De fato, é. Aí o pessoal foi pro mato, só que eles me conhecendo, eles falaram, ó, o Tiago tá dormindo, mas se ele acordar, do jeito energético que ele é, ele vai querer, mesmo sozinho, dar uma volta ao redor do alojamento. Sei. Então, pra evitar isso, vão levar todo o material, inclusive, dele. Sei. E aí eles foram pro mato e continuaram o trabalho. E eles acertaram. Eu acordei, eu entendi que ele tinha ido pro mato, tava sozinho, eu falei, tô fazendo aqui, vou procurar bicho, eu amo, né? É realmente minha paixão, ir pro mato procurar um anfíbio e réptil. Eu lembro de ter encontrado uma rãzinha cachorro, foi achando os bichos. Marrã cachorro? Marrã cachorro, que canta... Ele falou como se eu falasse, ah, sei, agora sei. E aí achou o arrancachorro? Achei o arrancachorro, a perereca verde, boa namorra de nata, achei uma perereca de fimbrias, que vocaliza que nem o arroto, que eu não vou omitar aqui agora. Vocaliza que nem o arroto? É, ele não... Ah, vocaliza. Você consegue. Mas faz tipo... Não, eu sei, mas não vou. Faz uma perereca. De repente, viramos interessados em sábado. Viu como... Eles são mágicos, eu falo isso, a gente precisa conversar mais de sábado. E aí? Eis que, em cima de um riacho, penduradinha, empuleiradinha no galinho, eu vi uma perereca amarela, aí cheguei perto, capturei. Capturar só o pessoal de casa, não achar que ele caçou a perereca, ele é um cara que entende disso, então ele sabe investigar esse troço. Perfeitamente. Só por imbecil. Eu peguei a perereca também. Não pode pegar a perereca. Não, não, não. Tem licença para entrar para isso, estou na pesquisa científica. Você é um profissional disso. Exato, é minha área. Não sabe escalar a cachoeira, mas sabe achar. Não é minha área, essa não. Pegou a perereca, ele pega que é uma beleza. E aí? E aí que, no final das contas, aquela pererequinha que me intrigou, na verdade, era uma espécie que foi descrita em 1963, no município de Duque de Caxias, e desde 1963, nunca mais tinha sido encontrada. Perereca misteriosa. Era uma perereca misteriosa, estava desaparecida, ela estava beirando a ser considerada ameaçada, extinta, extinta, por causa do tempo que ela estava desaparecida. Então, essa minha quase morte, eu ressuscitei uma perereca. A gente tem a foto. A foto da perereca amarela. Tirem as crianças da sala. Essa é a cachoeira que se caiu? Exato. Caramba! Tu veio descendo de bunda... Daquele lado esquerdo. Ainda bem que a bunda é um amortecedor natural. Que louro. Mas peraí, você estava lá no alto, do lado esquerdo, ali na primeira plataforma. Assim, na frente tem uma pedra, que é onde o pessoal estava em cima. Eu escorreguei e fui ali para onde ela parece. Puxa vida, isso me parece dolorido. E cadê a perereca? Olha ela. É daí, ela em vida já, a perereca. Bona cesta, desde a espécie. Eu adoro. Ela é vermelha também. Foi realmente um ponto para a natureza ter desachado. Foi mesmo. E agora, a gente tem bastante perereca amarela por aí? Delas, no local que ela habita, a gente sabe que ela é abundante, a gente sabe melhor. Abundante, usou a palavra até que ele gosta. Abundante. Você sabe que eu achei uma perereca. Falar perereca para um comediante é trocadilho o tempo inteiro. Vai embora. Não, mas não é trocadilho, não. Eu estava na Costa Rica e aí um dos passeios, eu passeio para ir pela floresta, para ver as coisas todas, e aí o animal, símbolo da Costa Rica é uma rã, uma rana, uma rana, que é uma rã daquela verde, aquela com olhos bugalhão, que é roxa, verde, vermelho, azul do lado. Azul do lado. Se não me engano, eu estou achando lindo. Isso aí. E aí uma perereca linda com a foto, uma foto desse tamanho da perereca, linda, eu falei, e aí tem um passeio para você à noite encontrar as ranas, as ranas. E eu falei para a minha mulher, vamos ver as rãs. Minha mulher, pelo amor de Deus, a gente vai sair às oito da noite para buscar rã. Eu falei, lógico, é a rana da Costa Rica, que é o símbolo do país, a gente está aqui, temos que ir. E ela falou assim, eu não quero ir. eu falei, não, você não é possível que você não vai querer ver o bicho símbolo de um país que você esteja. Tá, meu amor, vamos ver a coisa. Aí fomos, nos embaralhamos no mato, na lanterna, fui na mata noite com o guia, andando, e aí daqui a pouco ouvindo os barulhos do sapo das ranas, ouvindo. E aí daqui a pouco o guia fala, ouçam, ouçam. Aí eu, ó, meu amor, agora é a hora. Pega a câmera, eu falei, pega aí o celular para te ver. Aí ele, a rana está aqui, está aqui a rana, aonde? Aí o lago, a gente olhando, e a gente nem fazendo a má puta ideia, mas a gente fiz que está procurando, está aqui, olhando. Daqui a pouco ele fala, a rana, achei a rana, achei a rana. E eu e minha mulher, a gente tinha visto a foto, no Google era desse tamanho. Ah, pode crer. Daqui a pouco ele falou assim, ali, em cima da folha. Eu falei, qual folha? Ali, elas ficam em cima da folha. Mas qual folha? Juro por Deus. Era uma folha desse tamanho. E a rana, ela era, menina, ela era um botão de paletó. A puta da rana não dava com a ver o olho no mundo. E a minha mulher falando assim, como é que eu vou tirar foto da rana maldita que é do tamanho do alfinete. Você me tirou de casa na Costa Rica para ver uma rana. Eu tentei tirar uma foto, a gente tem a foto, olha lá. Não dá para ver nada. E eu olhando para o cara, mas essa é a fêmea, o macho é maior. Ela falou, não, o macho é menor ainda. Não dá para ver nada. Não dá para ver nada. Essa é a rana. Obrigado, Sá. Valeu, Sá. Era uma rana, bebê. Era uma ranita. Imagina, bebê. Uma ranitita. Uma ranitita, bebê. Que loucura. Vocês acreditam em tarô? Super. Claro. É do tarô? Joga, Sá. Claro. É mesmo, é? É, opa. Então, se o tarô fala uma coisa, você acredita? Acredito. Tu leva para a vida. Opa. Levo sim. Se eu gostar, pode ser que eu esqueça daqui a cinco minutos também. Se eu não gostar, eu jogo de novo. Eu acho que ele é bom. Vai jogando até dar certo. Mas eu acho que faz sentido. Tarô e xinga. Eu não faço nada sem consultar um xinga. Tem uma pessoa que se duvidasse do tarô. Ih. Ia dar cacara no muro. Não, não. No muro de pedra. É amiga dele? Flávia, cadê você? Tudo bem? Tudo certo? Como é que está? Tudo ótimo. Flávia, a mesinha já está aqui. Já vamos jogar. Vamos jogar. Que ano que foi esse tarô aí para você? Foi 2017. Eu era noiva. Tenho cinco anos. Eu era noiva. Noiva. Ia me casar. Estava tudo prontinho. Não ia fazer festa nem nada, mas eu tinha vontade de fazer uma viagem. E estava fazendo os preparativos para me mudar do Rio, porque eu morava, ainda moro no Rio, porque esse meu ex-noivo tinha se mudado para São Luís do Maranhão. passado no concurso, a gente decidiu que ia morar lá. Então, um evento desses últimos meses ali era preparar para fazer a mudança, vendendo móveis, doando coisas, avisando para o meu chefe que eu ia pedir demissão nas próximas semanas, organizando a nossa casa lá em São Luís, aquela coisa... Com a vida ia mudar completamente. Completamente. Ele chegou na minha casa e ao invés de a gente começar a organizar a mudança, ele simplesmente terminou comigo. Opa! Olha que gostoso. Do nada. Falou que tinha conhecido outra pessoa e que tinha acabado a nossa relação. Aí você imagina, porque como você falou, a minha vida ia mudar. Então, não era só o fim. O emprego. Exato. Eu já tinha avisado, já tinha feito festa e despedida com as minhas amigas, de solteira e tal. E aí, fiquei, caí no limbo ali, porque era tudo mudando. E eu sou uma pessoa que amo viajar. Uso as minhas viagens também como superação, como forma de cura. E eu adoro viajar sozinha. Então, na hora que ele tinha terminado comigo, eu comecei a pensar, né? Quero viajar. Aí, viaja, não viaja, viaja. Eu só pensava nisso. Como eu tinha sido demitida, eu falei assim, bom, vou receber um dinheirinho, vou estar livre. É agora, é a hora, né? Então, montei o meu roteirinho ali rápido para já viajar nos próximos dias para a Europa. Mas, uma semana antes da viagem, olha aí. Aí, ó. Aí vem o tarô, aí, ó. Eu falei, eu estava na casa da minha tia, porque eu estava morando sozinha, estava triste, falei, vou passar a temporada lá com ela, né? E ela tem uma amiga que joga tarô. E eu ainda não estava, ainda não tinha entrado no mundo do tarô nessa época. E ela falou, vai lá nela, né? De repente, dá uma luz, eu estava um dia bem triste e tal, ela falou, vai lá. E aí, sentamos na mesa, ela jogou as cartas, e nas cartas, ela falando, olha, eu não estou vendo nada, que vai voltar, que não vai voltar. E eu falei, nossa, vem aqui. Ah, porque você estava no fim também querendo de volta. Já estava querendo ainda. Aí, nesse momento, eu estou querendo o meu eu de novo de volta. Ela incorpora também, né? E uma hora, incorporou uma entidade, assim na minha frente, como você está assim. E a entidade olhou assim para mim e falou, olha, você precisa ir nessa viagem, porque você vai conhecer uma nova pessoa. E essa pessoa, e deu detalhes, tá? Essa pessoa vai ser um louro, mais velho que você, e vai ser no avião. No avião. Ah, eu falei, nossa, gente, mas eu vim aqui porque eu quero meu ex-noivo de volta, eu não quero saber de nova pessoa, né? Às vezes, depois de um tempo, a gente até fica assim, ah, eu quero uma nova pessoa, assim, mas eu não estava nessa fase ainda. Uma semana depois, não. Ainda não, eu estava em negação, aquela coisa toda, né? Então, eu falei, eu não quero, eu saí de lá mais deprimida do que cheguei, né? Beleza, os dias passaram, chegou o dia da viagem, eu falei, bom, vai, o que me resta, vamos viajar. Mas como essa história do louro virou uma piada interna entre eu e minha tia. Então, toda vez que eu peguei um voo nessa viagem, eu peguei uns sete, oito voos, a minha tia mandava mensagem perguntando, e aí, o louro apareceu? Cadê o louro? Cadê o louro, né? Beleza. E por conta disso, eu comecei a prestar atenção criança, mulher, assento vazio, nunca tinha nem homem sentando do meu lado. Jair, também, você tava amarrada ali, hein? Eu já tava, o negócio tava... Não sentava nem homem do lado. O negócio tava bravo. O negócio tava bravo pra mim. Quando chegou no último voo, aí, ó, calma que não tinha acabado. Era o voo de conexão em Paris, né? Era Londres, Paris, Rio. Daí, fui, fui a última a entrar no avião. Então, eu procurando minha fileira, quando eu chego na minha fileira, tem o corredor, o meu assento era a janela, tem o corredor, uma senhora, um homem sentado no meio. Louro, louro, louro. Calma. E aí, o assento, o meu assento, fui distraidona naquele estado que eu tava, o avião não tinha ali decolado ainda, peguei, tinha celular ainda, liguei pra minha amiga, falando, contou toda a história. Contou toda a história, o drama, graças a Deus não chorei, né? Porque senão a situação ia ser pior. E eu tô no telefone, daqui a pouco eu sinto alguém tocando, assim, no meu ombro, né? Me chamando. Daí, eu olhei, assim, distraída, ele me oferecendo um chiclete. E eu, assim, não, eu não quero chiclete, não. E voltei pro telefone, tá. Quando eu desliguei o telefone, caiu a ficha. Eu falei, gente... Não, pra mim, era primeiro, era o homem. Mas aí, as três dias, eu olhei pro lado, falei, é louro. É louro. E não é que é louro? E não é que é louro. E pior, porque ela tinha me falado que seria mais velho que eu. Aí eu olhei e falei assim, possivelmente mais velho do que eu. Check, check. Aí eu falei, mano... Aí eu falei, o universo jogou isso pra mim, já me tirou tanta coisa, vambora, né? Olhei e falei, cadê o chiclete? Me dá aí um que eu vou aceitar. E aí ficamos com a conversão da conexão incrível. Fiz lista de comida que ele precisava provar no Brasil, já trocamos contato. Ele disse que no voo da volta ia tentar parar no Rio pra me encontrar. E ficou esse romance. E aí a gente... Cheguei, desci no Rio, ele ia fazer conexão pra Brasília. E aí a gente viveu esse romance. Três meses depois, estava eu passando o Réveillon na Suécia com ele. Ele veio pro Brasil, a gente ficou junto também. Depois eu fui pra lá também, passou uma temporada, e a gente viveu esse romance. É incrível. Ou seja, o tarô estava... Tem que olhar pro ar. O tarô estava certíssimo. Às vezes a Suécia está te gritando, vem, e você não quer. Parabéns. Muito bom. Obrigada. 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 Obrigada.